Fala, seus maldiagramados! Na ambiguidade do conflito entre Rússia e Ucrânia, é quase impossível se posicionar sem ser numa condição defensiva. Sempre que opino e tento contextualizar a guerra e tratar de forma diferente questões relativas a civis, militares e políticos, quase sofro um AVC e passo pelo constante receio de pensarem que ou sou entusiasta do Putin ou do Palermo Alatocenso, conhecido como Zelensky, que tem sido vendido por aqui como uma espécie de super-herói improvável e com certeza seria cotado como terceira via se pudesse disputar as eleições de 2022. Mas o objetivo deste vídeo não é nem entrar tanto nos bastidores e motivações que levaram ao conflito, e sim abordar uma tendência que tem sido seguida por cidadãos do mundo inteiro ir para a Ucrânia e começar a integrar o exército local. Desde o começo do conflito esse tipo de personagem tem aparecido de forma romantizada na imprensa. Alguns foram apenas por serem aventureiros sem nada a perder. Sim, acredite, existe gente desse tipo. Mas isso foi lá no começo. Agora já surge também a inevitável figura do mercenário, geralmente um ex-militar muito bem treinado que recebe alguns milhares de dólares para lutar ou ajudar a evacuar famílias endinheiradas da Ucrânia. Que aliás, Putin já disse que deve revidar com a escalação de voluntários sírios em breve. Veremos. Mas um desses personagens em particular me chamou a atenção pela sequência de lances de azar que enfrentou ao tentar integrar uma luta que nem lhe dizia respeito. Ex-médico do exército inglês, Jason Hyde, 34 anos, foi um dos primeiros britânicos a supostamente chegar na Ucrânia como supostamente voluntário. E depois eu explico. Ele serviu duas vezes no Iraque e estava convencido de que tinha condições técnicas para participar dessa missão porque também atua na área de segurança privada militar. Algo que aqui no Brasil é conhecido como milícia. Mas a Inglaterra, tenho certeza, deve ter um nome muito mais pomposo. A história começa a ficar relativamente engraçada quando Jason não percebe a própria hipocrisia. Ao relatar a atuação de Putin contra os ucranianos, ele comenta que o líder russo é um criminoso de guerra que bombardeia famílias e crianças. É triste, mas até aí, ok. Protocolo de respeito a civis em guerra é como respeitar protocolos da Covid em festival de sertanejo. Simplesmente uma grande ilusão. Mas a fala que mostra o cinismo de Jason é quando ele comenta que no Iraque e no Afeganistão a luta era totalmente diferente, já que a Rússia tem, de fato, um exército moderno convencional. Claro que era, Jason. Naquela ocasião, vocês eram a Rússia e não estavam se importando muito em massacrar crianças de pele mais escura, civis e um exército equipado com 38 enferrujados enferrujados e blindados montados em cima da plataforma de um forte escorte. Agora que integrou um exército com menor poderio bélico e que luta em desvantagem contra militares altamente capacitados e não civis, a coisa muda de figura relativamente, não é mesmo? E também fica mais fácil morrer. E é por isso que você deve ter tido medo. Durante o período que ficou na Ucrânia, Jason se juntou à legião de soldados da Geórgia, mas, no fim, deu tudo errado. Ao vê-lo portando uma pequena pistola e um walk-talk que o inglês levou, com receio do bloqueio das redes convencionais de comunicação, o próprio exército ucraniano capturou Jason e um amigo americano suspeitos de serem, veja só, espiões russos. Os dois, então, foram levados para uma base de segurança e, de acordo com Jason, os guardas bateram muito na cara dele. Nos momentos subsequentes, o pelotão de elite gritava em russo para o suposto inimigo, que repetia insistentemente não compreender o idioma e reforçar que era apenas um bufão inglês. Todos riram bastante e, por fim, acreditaram no Jason. Mentira. Isso é só o que ele gostaria que tivesse ocorrido, mas, na real, deram ainda oito ou nove bifas na cara do brother até que ele começasse a sangrar e tivesse uma concussão. Cansados de usar Jason como saco de pancadas, os ucranianos notaram tratar-se apenas de um paspalho que queria brincar de soldado de uma maneira pouco cuidadosa e libertaram o rapaz. Tão rápido quanto chegou na Ucrânia, ele também se mandou rumo à Varsóvia, capital da Polônia. De lá, pegou um voo para casa e voltou para a cidade de Kinderminster, onde vive idílicamente. Em entrevista ao tabloide The Sun, que só publicou uma foto de Jason com um amigo no que parece ser um clube de paintball, o mercenário, digo, voluntário, comentou que não foi lá para morrer e que só tinha um trabalho a fazer. E qual seria esse trabalho? Não ficou muito claro. Seria atirar em uns russos? Mas ele foi remunerado? Ou estava apenas entediado de jogar algum título de guerra no Xbox e resolveu quebrar o gelo da maneira mais estúpida possível do outro lado da Europa. No fim, Jason deixou claro que não guarda mágoas dos ucranianos, que para ele são caras com corações de leão que defendem bravamente o seu povo. Defendem, inclusive, de aventureiros como o próprio Jason, convenhamos. Nesse ponto, ele não está errado, não. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos o nosso apoio. Seja membro do Pix e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, são os presentes também no Facebook e no Twitter. E também no Instagram, sigam a gente lá. E, ó, tem camiseta nova no site da El Cabriton, inspirada no PowerPoint do Deltan Dallagnol. Deem uma olhada, está aqui, ó, o site. Orem lá e tem outras estampas também. E para todos aqueles que pensam que as pessoas que vão para a Ucrânia são apenas voluntários de bom coração, só temos uma coisa para te dizer. Não passarão. E aí, ó. E aí, ó. Tchau.